O MAPA GLOBAL Olá, sou Kirill Moll, o produtor do programa de Guerra de Clãs, e estou aqui para contar sobre o Mapa Global. MAPA GLOBAL 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 O MAPA GLOBAL já havia esgotado seu potencial. Devido à sua arquitetura e peculiaridades da interface, não podemos desenvolver muito mais, não podemos adicionar novas funções de jogabilidade ou mudar ou melhorar sua interface. Estamos em uma situação difícil, não podemos progredir mais. Tudo isso nos levou a uma conclusão inevitável. Definitivamente precisamos de um novo MAPA GLOBAL. Qual é o público do novo MAPA GLOBAL? Comparado ao antecessor, o novo MAPA GLOBAL terá um público mais diversificado. Primeiro, vamos aumentar o número de províncias. Serão muito mais do que tem no atual MAPA GLOBAL. E mais, vamos variar o formato de batalha em várias áreas do MAPA GLOBAL. Há algumas áreas principais onde os clãs lutaram não apenas 15 por 15 em veículos nível 9, como acontece agora, mas também 10 por 10 em níveis, 8 ou 7 por 7 em veículos nível 6. Quer dizer, haverá regiões onde veículos de nível mais alto serão restritos. Então, qualquer clã de um grupo de iniciantes a um de veteranos duros de matar terão a oportunidade de jogar no MAPA GLOBAL. O que iniciantes e jogadores experientes verão no novo MAPA GLOBAL? Bem, o MAPA GLOBAL é o local que sedia vários eventos e campanhas. O novo MAPA GLOBAL será um local de eventos perfeito, onde todos os clãs, independente do nível, poderão se testar e vencer, e ganhar alguns prêmios valiosos. E isso significa que haverá algumas campanhas. Quero dizer que o MAPA GLOBAL funcionará em ciclos, e em todo ciclo haverá algumas atividades, e haverá vencedores como resultado disso. A duração desses eventos irá variar de vários dias ou várias semanas a vários meses. Qual a importância das mudanças nas mecânicas do jogo? As mecânicas do novo MAPA GLOBAL mudarão radicalmente comparadas à versão atual. Como eu disse, você poderá lutar em veículos de vários níveis. Haverá algumas áreas, nós chamamos de frentes, e esperamos que nossos jogadores também. Essas áreas ou frentes terão restrições diferentes, de acordo com o nível. Agora nós achamos que serão frentes de três níveis, onde você pode jogar com veículos tanto do nível 10, nível 8 ou nível 6. A próxima mudança importante é que não haverá mais fichas. As fichas serão substituídas por divisões. O que é uma divisão? Uma divisão é, na verdade, como uma ficha, mas é uma única entidade. Um clã pode colocar apenas uma divisão em uma província de qualquer região do MAPA GLOBAL. Ao mesmo tempo, o número total de divisões dominadas por um clã não é limitado pelo número de membros do clã. Outra atualização importante que você verá no MAPA GLOBAL 2.0 é que você terá agora outro jeito, além do torneio de desembarque para entrar no mapa. Nós implementamos um novo método que não requer que você participe de nenhuma batalha preliminar. Este método pode parecer estranho aos jogadores, mas será mais fácil e mais aberto para a maioria dos clãs. Então, agora você tem um jeito rápido e fácil de desembarcar no MAPA GLOBAL. E o mais importante, provavelmente, seja que estamos introduzindo uma nova moeda de jogo, Influência. Diferente do ouro que os clãs ganham controlando as províncias no MAPA GLOBAL, a Influência é ganha em batalhas. Com isso eu digo, no MAPA GLOBAL e em conflitos também. Isso significa que os clãs podem se preparar com antecedência para desembarcar no MAPA GLOBAL. E quando o novo MAPA GLOBAL verá a luz do dia? Eu diria que o grau de integridade do novo MAPA GLOBAL é alto o bastante. Já fizemos muito e ainda mostramos o que criamos para jogadores de clãs selecionados em alguns testes preliminares. Agora vamos lançar um beta teste aberto do MAPA GLOBAL, onde convidamos todos os jogadores de clãs do World of Tanks. Depois deste teste ser concluído e vermos como nosso projeto será recebido, Como os jogadores gostaram do produto, levaremos todos os feedbacks em consideração. E depois de tudo isso, também estaremos prontos para lançar o MAPA GLOBAL. Concluindo, gostaria de dizer que isso é apenas o começo. Temos um plano muito bom para desenvolver o MAPA GLOBAL e toda nova atualização. Todo o caminho fará o MAPA GLOBAL melhor e melhor. Experimente-o, você irá gostar com certeza. O mundo tremerá com o som de milhares de canhões. Vamos, vai ser fantástico! Tadam! Tadam!